E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, como vocês sabem aí, o Atlas é o novo campeão do Paladins, que está breve a chegar no reino. Ele tem uma das lores mais interessantes, pelo menos na minha opinião, pelo meu gosto, né? Ele tem uma das histórias mais legais, cara, que é sobre viagens no tempo. Ele veio de um futuro que a gente conhece muito pouco, né? E tudo que ele tá fazendo pra voltar é muito interessante, cara. A forma que ele voltou, através de magia estudada em livros e tudo mais, cara, é muito legal. É muito legal mesmo. Inclusive, tem vídeos aqui no canal falando sobre a história do Atlas. Tem a história do Atlas em português. Tem vídeos de trailer da história do Atlas narrado. Cara, tem muito conteúdo, vai estar em card aqui, vai estar no final do vídeo, vai estar na descrição. Pra vocês que gostam da história do Atlas, eu recomendo demais você assistir isso daqui, certo? E galera, esse vídeo aqui era pra ter feito muito antes. Muito antes mesmo que quando saiu o patch notes do Atlas e da nova atualização que vai vir, já saiu essas imagens. Que são as imagens que vocês estão vendo aqui na tela, são as imagens que ficam nas cartas do Atlas. Todo campeão tem umas imagenzinhas que ficam nas cartas. E essas imagens, cara, elas contam muito sobre cada campeão. Contam quem eles eram antes. Principalmente sobre o passado deles. Que no caso é até engraçado, mas o passado do Atlas é o futuro nosso. E quando eu falo nosso, é porque a gente tá vivendo no presente com o reino do Paladins. Tudo que foi apresentado pra gente do Paladins é o nosso presente. Mas como o Atlas veio do futuro, é o passado do Atlas. Mas é o nosso futuro, é confuso. E é por isso que eu amo tanto esse tema, cara. É muito legal. De verdade. Então, galera, olhando aqui com calma essas imagens, eu dei um mega zoom aqui pra ficar mais fácil de vocês verem. A resolução não vai ficar tão boa, porque são imagens realmente pequenas. Não tem como dar mais zoom do que isso e ficar... Não vai perder muita qualidade. Mas, cara, eu tava olhando aqui e essas imagens revelam muitas coisas interessantes. A primeira imagem aqui, que é o Lex, né, segurando o bebê, que é o Atlas, no caso. E tem a mãe dele ali, que a gente não sabe quem é. Algumas pessoas dizem que é Cassie, outras pessoas dizem que é outras coisas. Mas essa imagem aí, a gente já viu ela, já cansou de ver. Beleza, é falando sobre o passado do Lex, né. Do Lex, não. Do Lex também. Mas falando sobre o Atlas bebê ainda. Essa segunda imagem aqui é a imagem já de uma criatura, né, que a gente supostamente subentende-se que é uma criatura da escuridão, que faz parte da escuridão, ou mesmo que é a própria escuridão. Eu acredito que essa criatura, junto com outras, fazem parte da escuridão. Mas isso é só teoria minha, né. A gente não tem absolutamente nada confirmado pela Hi-Rex do que que é essa escuridão, né, de forma, sei lá, concreta mesmo. A gente tem uma imagem aqui aleatória do Lex. Do... Caraca, tô falando Lex pra caramba, hein. Do Atlas, né, normal, beleza. E aqui a gente já vê uma primeira imagem aqui já, que chama a nossa atenção, né. O Atlas parece ter sofrido... parece não, sofreu alguma batalha, né, muito intensa que deixou ele gravemente ferido. Vocês estão vendo ali várias cicatrizes no corpo dele. E não só cicatrizes, ele tá com o braço realmente decepado. A mão direita dele está decepada. A gente vê dois seres aqui, né, que parecem ser anões. O que faz todo sentido, porque eles estão construindo ali, eles estão com um projeto na mão de uma arma, que na verdade é a arma que o Lex usa, pra embutir no braço dele. Então eles vão fazer meio que uma cirurgia, né, onde vai plantar aquela arma ali pra ser o braço do próprio Atlas. E esse braço, ele provavelmente perdeu em uma luta contra a escuridão, ou os seres da escuridão, ou essa própria criatura que tá sentada ali no trono da Leanne. Mas não é só isso, galera. As coisas ficam muito mais interessantes, muito mais legais. E a gente vai vendo isso daqui nessas próximas imagens aqui. Aqui a gente tem o Atlas segurando um relógio, aqueles relógios antigos, né, de bolso e tal. Que são relógios que muitos filmes e seriados e várias coisas usam esses relógios pra indicar, pra remeter a coisas de viagem no tempo, né. Tem relógios desses que você volta no tempo justamente pelo fato de você rodar o... Só o fato de você rodar o ponteiro do relógio já te volta ao passado, vai pro futuro. Tem séries, tem filmes, tem desenhos que usam isso. Então isso é um tipo de amuleto, é uma coisa que remete muito a viagens temporais e tal. Então, mas tudo bem, até aí nada demais. E aqui na segunda imagem a gente já tem... Essa segunda imagem aqui a gente já tem o Atlas, né, barbudão. As trancinhas ali na barba. Já cicatrizado, né, ali recuperando, todo enfaixado. E tem alguém dando arma pra ele, pra ele encaixar. Vocês percebam que eles já... Os anões lá, as pessoas, né, que fizeram a arma pro Atlas, elas fizeram meio que um encaixe, né. Ela fez um encaixe, é... Pra não... Ela não tá... A arma não tá totalmente presa, fixada ali, 100%. É um encaixe, certo? E aí você encaixa a arma ali, né. Ficou legal, interessante. E aí na terceira imagem aqui a gente já vê uma coisa... É... Bem legal também, que é o braço da criatura. Essa imagem já tinha saído já, tudo bem. É... O braço da criatura pingando sangue, ou seja, o braço dessa criatura, ela tem umas unhas muito grandes. Provavelmente foi esse braço que arrancou a unha. E percebam que o braço direito do Atlas, ele tá segurando ali, né, com a capa. Ele tá cobrindo com a capa. Mas dá pra ver que ele perdeu realmente o braço aí. E foi nesse momento que ele perdeu. Só que... Eu não sei se vocês prestaram atenção. Ele tá meio que quase entrando em um portal ali. E meio que ele puxou esse portal aí, né. Invocou, sumonou esse portal pra fugir dessa criatura. Ele não tem como lutar pau a pau com ela agora. Então ele, na certa forma, perdeu o braço. Viu que não ia conseguir. E aí chamou o portal pra poder entrar e viajar. Mas... A única vez que a gente viu o Atlas viajando no tempo, ele já... Ele tava viajando de volta pro reino e já tava com a arma, né. Então isso daqui é antes, antes mesmo de ele ter a arma. Isso pode significar várias coisas. Pode significar, por exemplo, que ele já viajou pro reino em outra... Em outra ocasião. Antes mesmo de conseguir fazer a arma. Pode ser isso? Pode ser. Né? São teorias, né. Mas eu acredito mesmo, né. Essa é a primeira teoria. Mas eu acredito mesmo é que ele viajou. Usou esses portais não pra viajar pro passado... Tanto no passado assim, ao ponto de chegar no reino do Paladins lá. E tá no tempo do magistrado, dos paladinos. Que é o nosso presente. Eu acho que ele viajou entre o tempo dele mesmo. Só em viagens curtas. Viagens de curta distância. Simplesmente pra se esconder. Ele foi pra um local. Ele chamou um portal. Pra ir pra aquele tempo dele mesmo. Vamos dizer... 2070. Né? 2070. Então dentro de 2070 mesmo. Ele viajou. Só que pra um local distante. Longe. Só mesmo pra fugir da criatura que estava prestes a... Né? Terminar com a vida dele. Já que ele já tinha tirado um braço. E aí na última imagem aqui a gente tem a arma do Atlas. Ali nada demais, né. Normal. Beleza. E agora, galera. Vem uma das partes mais legais aqui, cara. A primeira imagem aqui, ela mostra um ser. Que a gente pode supor que é o Atlas. E pode também não. Né? Eu não vejo nenhuma habilidade nele que gere esse campo de força. Ali. Não sei por que, né. Ele tá assim. Dessa forma. E se é ele mesmo. Ou se é uma outra criatura. Enfim. Não vou ter o usar sobre isso. Porque não faço a mínima ideia do que seja essa primeira imagem aí. Do ser azul. Que não tá mostrando muito bem. Mas essa segunda imagem é muito interessante. Inclusive, o nome dessa carta, pelo... Que eu tô vendo aqui. Seguindo a ordem das coisas. A primeira, o nome da carta seria Mudanças Continuam. O nome da segunda carta seria Vida Não Vivida. O nome da terceira carta seria Paradoxo. E o nome da quarta e última carta seria História Reescrita. Eu estou supondo que essa seja a ordem do nome das cartas. Pode ser? Pode não ser. Pela lógica, parece. Porque aqui tem tudo a ver com a segunda imagem. Quando ele fala aqui, Vida Não Vivida. E a gente vê o Atlas com alguém que parece muito ser muito íntimo dele. Parece que ele tá muito feliz ali. E parece ser uma filha dele. Vamos ser sinceros. Parece ser uma filha dele. E a gente volta a ter duas opções aqui também. Uma, o Atlas pode... Seguindo o nome da carta, ele pode ter desejado ter essa vida. Mas graças à escuridão, graças ao mundo apocalíptico que tá hoje. Não tem como ele ter uma esposa. Não tem como ele ter uma filha. Não tem como ele ter uma vida assim tranquila. A gente mostra aqui que ele tá com um negócio chamado Gadanho. Gadanho, né? Que eu não sei se todo mundo vai saber disso. Mas é pra arar o campo, pra tirar a folhagem e tudo mais. É pra tratar o terreno. Ou algumas pessoas também chamam de inchada. Na verdade tem diferença entre Gadanho e Inchada. Gadanho é mais pra limpar. Inchada é mais pra arar a terra, né? E a gente tá vendo ali o Atlas muito feliz com a filha dele, né? E pode ser que ele seja um desejo do coração dele. Poxa, eu queria estar em um futuro diferente. Eu queria ter uma família. Eu queria ter minha vida tranquila no campo, com minha filha. Ter uma filha, né? Ou pode ser que ele tenha realmente tido uma filha e ele perdeu essa filha. O que é mais sério ainda, mais pesado ainda na história. É mais bad, né? Mas esse nome, Segunda Chance, ele deixa a entender duas coisas. Então, assim, meio que ele, Segunda Chance, é porque ele tem a vontade de voltar no tempo e salvar a filha dele que morreu por causa da escuridão, que chegou, devastou o mundo e ele mal se salvou, né? Não teve condições de salvar a filha. Será que ele não queria uma Segunda Chance pra voltar no passado e salvar a filha? Mas ele não pode fazer isso porque vai alterar o rumo da história ou qualquer coisa do tipo. Cara, são inúmeras teorias. Inúmeras teorias. E eu já vou até, antes de a gente continuar e finalizar aqui, eu vou falar uma coisa muito importante, gente. Tem gente que quer, infelizmente, lacrar, né? Quer, sei lá, curtir com sua cara, né? Eu, quando eu faço teorias... Galera, assim, é o seguinte, teorias, teorias, são algo, é algo que, naturalmente, o significado da palavra é algo que não é confirmado. É teórico. É teoria. Então, você pode teorizar sobre tudo o que você quiser. Um vídeo de teoria é um vídeo que você pode fazer. Você pode teorizar sobre o que você quiser. Será que existe vida no sol? Será que existe vida no sol? Pô, não sei, será que tem seres que não são consumidos pela alta temperatura do sol e tudo mais? É uma teoria. Sabe? Então, cara, é diferente de eu falar, gente, foi confirmado pela Haréz que o Atlas tem uma filha e vai virar uma nova campeã, essa filha dele. E ele vai lá voltar no passado e vai pegar essa filha. Não, cara. Isso é uma confirmação. Uma teoria. É a gente, né, ter liberdade de pensar sobre, pô, o que seria isso e tal. Eu acho maneiro demais esses vídeos. Eu sei que vocês também gostam. Mas, né, sempre tem um que quer lacrar e... Ah, tá espalhando mentira. Tá contando mentira. Tá enganando. Não sei o quê. Isso aqui. Cara, eu vi gente comentando essas coisas, assim, principalmente no GoPro do Paladins Brasil. E, sei lá, isso é decepcionante porque não é só burrice, é ignorância, é falta de compreensão do significado da palavra, né? Então, eu sei que vocês aqui não são assim, mas tem gente, infelizmente, né, que não faz parte desse canal e... É lastimável. Mas tudo bem, gente. O recado tá dado. É uma teoria. E a gente tem aqui essa cartinha aqui, né, ele olhando alguns globos que... Não são globos, né? Se a gente olhar direitinho ali, é a Lua, né? Olhando assim, logo de cara, parece uns globosinhos. E a gente tá vendo ali as fases, não fases da Lua, mas os períodos pelo qual essa Lua passou, né? Então, a gente tem aqui a Lua cheia, quando tudo era muito bom, tudo muito, né? Tudo tava indo bem, aí depois a Lua foi se quebrando, se quebrando, se quebrando, se quebrando, até se quebrar toda. E a gente sabe o que acontece quando a Lua se quebra toda e cai os pedaços lá no deserto do... Esqueci o nome do mapa lá. Enfim, quem quiser saber mais sobre essa história da Lua, do deserto, dos pedaços que caíram, eu recomendo demais que assistam os vídeos que eu deixei na descrição. Falando sobre a história do Atlas, falando sobre a história do novo mapa, que é o deserto lá e tudo. Aí vocês vão ter uma noção melhor. E aqui a gente tem um Atlas, né? Nessa última carta, sei lá, sugerindo que seria, sei lá, supondo aqui que seria Histórias Reescritas, né? Histórias Reescritas seria o último nome que a gente tem aqui, então seria a última carta também. Então aqui a gente tá vendo um Atlas humano ainda, né? Assim, humano no sentido de, não que ele não é mais humano, mas, sabe, uma pessoa normal ainda, um fazendeiro, porque dá pra ver que ele gosta desse negócio de fazenda, de uma vida apaziguadora, uma vida tranquila, uma vida serena. E um Atlas já, ali, né, totalmente enfurecido pelas coisas que aconteceu com ele, totalmente transformado com seu conjunto de armaduras, suas vestes, suas coisas. Toda a transformação de um homem que é, que queria paz pra um homem que agora quer, sei lá, vingança, quer destruição do mal, né? Que é a redenção de um futuro que foi perdido. E, cara, é muito legal, cara. E aí, só pra terminar aqui, a gente tem essas imagens que, a mim, elas não querem dizer muita coisa, mas tem o Campo de Êxtase, né? Tem Porto Seguro, Além do Véu... É... Não, na verdade, é o Além do Véu, Campo de Êxtase é o nome da habilidade. Além do Véu, Porto Seguro, é... Infinite Engine, é, seria o motor infinito, né? Alguma coisa assim, do tipo. E o Legado Perdido. E a gente vê aqui o, né, os seres do mal aqui, umas aranhas e tal, tudo destruindo, passando por cima da mesa do reino, onde a Valeira fazia suas reuniões com os paladines e tudo mais, enfim. Vocês, novamente, se vocês não sabem da história, vocês estão perdendo um vídeo muito interessante, cara. Tem uns dois ou três vídeos, mais ou menos, falando sobre isso aí. Eu recomendo demais, eu vou deixar todos na descrição pra vocês assistirem. Galera, o que vocês acharam dessas teorias? Fazem sentido? E com relação à filha, à suposta filha do Atlas, você acha que ela existiu? Ou você acha que ele simplesmente queria ter esse desejo de ter uma filha? Ou você acha que ela existiu e que ela morreu e ele queria ter uma segunda chance de voltar no passado, que pra gente é o futuro, e resgatá-la e tudo mais? O que você acha disso tudo? Você acha que faz sentido? Não faz? Comenta aqui e deixa o like no vídeo. É muito importante. Pra motivar o Meijão aqui. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esquece de se inscrever. Assistiu os vídeos que eu deixei na descrição pra vocês. É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!